Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor sobre o drama vivido pelo Curitiba Que apesar de ainda ser o maior campeão estadual, parou de fazer frente ao Atlético Paranaense Se acostumando aí com alguns rebaixamentos e tentando agora voltar a ser protagonista Que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com a série do Futebol em Crise Onde sempre na primeira quarta-feira de cada mês Eu conto a história de clubes tradicionais do nosso futebol e também do futebol internacional Que não tão vivendo um bom momento Mas eu acho que a coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo Marca seu amigo, seu amigo aqui, curte o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta de 15 mil inscritos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem uma novidade quase todo dia Mas não é rapidinho, o que é o vídeo aqui? Vai pra lá, deixa seu like e tamo junto E hoje é dia de falar um pouco mais sobre a rica história do clube atlético independente Conhecido simplesmente como o rei de copas, sendo nada menos que o maior campeão da Comebol Libertadores Além de bicampeão do mundo, mas que nos últimos anos se acostumou com péssimos resultados Chegando até a amargar o rebaixamento lá em 2013 E não conquista uma taça nacional desde 2002 Recentemente até conseguiu duas copas sul-americanas, mas foi só o que é pouco pra sua história História essa que lutou contra a ditadura e conta com um fato peculiar O de possuir mais títulos internacionais do que nacionais E vai ser justamente sobre isso que eu vou falar melhor aqui nesse vídeo Ficou curioso? Então bora começar Original de Montserrat, bairro histórico da cidade de Avejaneda, na grande Buenos Aires O clube atlético independente foi fundado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1905 Mas na verdade a instituição já havia sido criada no dia 4 de agosto do ano anterior Aí 7 temporadas após o seu nascimento, quando o futebol do país ainda estava na era amadora Os rojos, ou os vermelhos como eles são conhecidos, chegaram à primeira divisão Até que em 31, enfim, o profissionalismo chegou ao futebol argentino com o independente já na elite E nesse meio tempo estabeleceu com o Racing, outro clube de Avejaneda Que tem seu estádio distante apenas 1km da Casa dos Vermelhos Uma das maiores rivalidades da Argentina Que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima Que isso daí já foi tema de vídeo aqui na série dos clássicos pelo mundo Mas né, voltando ao assunto principal do vídeo O independente foi nesse início aí do futebol profissional fazendo o seu nome Até que na década de 60 passou a chamar atenção a nível internacional Principalmente quando goleou um tal de Santos de Pelé Numa partida amistosa por 5x1 em 1964 Sendo que depois disso, ainda nesse mesmo ano, voltou a encarar os brasileiros Então bicampeões da Libertadores Na semifinal da própria competição continental Vencendo as duas partidas Por 2x1 em Avejaneda e 3x2 em pleno Maracanã Sendo logo depois campeão pela primeira vez em cima do Nacional do Uruguai Começando justamente a empilhar a taça da competição de mata-mata Tendo a alcunha aí de rei de copas A final em 65 repetiu a dose Agora passando pelo Boca na semis e depois faturando o título sobre outro Uruguai O Penharol Sendo que nesse meio tempo o Clube Vermelho também foi campeão nacional em outras 3 oportunidades Se firmando como uma grande potência do futebol sul-americano Mas foi ao longo dos anos 70 que o Independiente fez história mesmo Agora a nível nacional, internacional e até mundial Impondo um recorde que dura até os dias atuais De conquistar um tetracampeonato consecutivo na Copa Libertadores A grande obsessão dos clubes das Américas aqui O máximo que os outros clubes conseguiram foi um bicampeonato consecutivo Nada mais que isso nessa competição Começando justamente em 1972 Liderando a fase inicial e depois passando por São Paulo e Barcelona do Equador Até faturar a taça, né? O seu tricampeonato sob o Universitário do Peru Emendando o biconsecutivo, né? O seu quarto título em 73 Quando foi campeão, bateu o colo-colo do Chile na prorrogação Vencendo por 2x1, sendo que nesse mesmo ano O Clube Argentino conquistou o seu primeiro Mundial de Clubes Ao bater a Juventus da Itália por 1x0 com gol de Bocchini Sendo o terceiro argentino na história a conseguir fazer isso O primeiro foi justamente o seu grande rival Rassi Lá em 67 e logo depois em 68 veio o Estudiantes Dando sequência às conquistas da Libertadores em 74 Quando voltou a castigar um clube brasileiro Agora o São Paulo numa melhor de 3 Perdendo a ida no Burumbi por 2x1 Vencendo a volta em Avellaneda por 2x0 E depois voltando a vencer agora em Santiago por 1x0 Faturando sua última conquista dessa sequência O quarto campeonato consecutivo Sendo seu sexto no total, né? Lá em 75 Agora sobre a União Espanhola do Chile Depois de ter eliminado o Cruzeiro na fase semifinal Foi quando o clube passou por um pequeno período aí Sem sucesso na competição internacional Que caiu bem na época da ditadura da Argentina Mas em contrapartida no começo desse período aí, né? Fez bonito em solo argentino Na consagração de um grande ídolo Responsável pelo até então único título mundial do clube Ricardo Bocchini Ídolo também de ninguém menos que Diego Armando Maradona Que havia estado presente em 3 desses 4 títulos da Libertadores, né? Do Rorro Mas não conquistava o nacional desde 71 Justamente quando chegou ao clube nas categorias de base Mas, né? Como eu já citei isso aí Foi bem no começo da ditadura na Argentina Quando o Tajeres era meio que tido como o clube do governo Mais alinhado, mais próximo, né? Enquanto independente, não Com isso em 77 Quando o Rorro, enfim, voltou a disputar o título nacional Justamente contra o Tajeres Muitos imaginavam que o campeão já tava decidido Ainda mais que o time também era bom E já havia eliminado ninguém menos que Racing, River Plate e News Old Boys Tendo ainda a vantagem de fazer o segundo jogo dentro de casa Na pulsante Labutique Só que quando a bola rolou depois do empate em 1 a 1 em Ave Janeda Foi o Independiente quem abriu o placar com Norberto Oates Aos 29 minutos Indo ao intervalo com essa vantagem Só que foi justamente aí que tudo mudou Graças a uma suposta visita do general Benjamin Menendez Ao vestiário dos árbitros É, depois disso o jogo mudou Os mandantes empataram aos 15 depois de um pênalti bem polêmico E depois viraram aos 30 Com um gol de mão que ficou conhecido como a mão da ditadura Lance que revoltou completamente os jogadores Independiente Que acabaram tendo 3 expulsos Galvão, Troceiro e La Roça Mano, a indignação foi tanta que os jogadores pensaram até em sair, ó Abandonar a partida Ainda mais que faltava um pouco mais de 15 minutos Eles estavam com 3 a menos E precisavam de ao menos um gol pra conquistar o título Mas o Independiente se segurou como pôde E aos 38 minutos conseguiu o que parecia impossível Chegou ao empate com ele Bocchini, que completava 24 anos naquela noite E foi campeão pelo gol marcado fora de casa Título esse que não só mudou a vida de Bocchini Como também do presidente do clube Julio Grondona Que conseguiu desbancar o até então mandatário do Tajeres Muito favorito a assumir a AFA, né A Federação Argentina de Futebol E em 79 iniciou sua extensa passagem de 35 anos No comando da federação Depois disso o clube ainda ficou sem conquistar novos títulos Até o fim da ditadura, né Que terminou em 83 Voltando a fazer história um ano depois Novamente sobre um brasileiro Na competição que domina, né A Copa Libertadores Vencendo o Grêmio em pleno estádio olímpico Por 1 a 0 Com gol de Burruchaga E depois segurando empate Sem gols na volta Em solo argentino Voltando a ser campeão mundial Agora em cima do Liverpool Também vencendo por 1 a 0 Ampliando aí a sua fama de rei de copas Possuindo até esse momento aí Nada menos que 7 conquistas da Libertadores Além de 3 da Copa Interamericana E os 2 mundiais Depois desses anos mágicos aí, né Que foram até o meio da década de 80 O independiente que chegou a batizar o seu estádio Com o nome da competição que domina A Libertadores da América Voltou a fazer história nos anos 90 Na verdade em 89 Quando o clube conquistou mais um campeonato argentino Repetindo esse feito em 94 Conquistando a Recopa Sul-Americana de 95 Além das Supercopas da Libertadores de 94 e 95 Competição que reunia anualmente Todos os outros campeões da Libertadores Das edições anteriores Voltando a castigar os brasileiros Nessa última conquista internacional Vencendo ninguém menos que o Flamengo Na grande final Fazendo 2 a 0 na Argentina E perdendo só por um Com um gol de Romário Aqui no Brasil Só que na sequência Foi bem difícil encontrar motivos Para o torcedor comemorar O que deixava eles menos tensos Era o fato de o Racing, maior rival Também não viver bons momentos nesse período E também por continuarem sendo os maiores campeões da Libertadores No início dos anos 2000 O Boca até chegou perto Conquistou 6 taças Assustou e tal Mas nada mais que isso Ainda assim, meio capengando O clube voltou a conquistar o Nacional Agora em 2002 Sendo essa sua última conquista em solo argentino Quando começou a atravessar uma grave crise Dentro e fora de campo E acabou sendo meio que mascarada Com mais uma conquista internacional A Copa Sul-Americana de 2010 Sobre, adivinha? Sim, mais um time brasileiro Agora o Goiás Perdendo por 2 a 0 aqui Vencendo pelo mesmo placar lá E levando o título na marca da Cal Só que nem isso fez o clube respirar financeiramente Culminando 3 anos depois No rebaixamento do Independiente A Série B Le queda Alan Ruiz Avanza a San Lorenzo Ruiz toca ao meio Va para Correa Correa Tira a colocar Gol 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 De San Lorenzo Com a queda do River em 2011 E Rojo e Boca Passaram a ser os únicos clubes Que nunca tinham caído Sendo que Independiente Era o que estava há mais tempo na elite O que foi comemorado Como se fosse um título Para os torcedores do Haas Que já haviam caído Lá na década de 80 E depois Para piorar Acabariam sendo campeões Naquele mesmo ano Na sequência Se o clube conseguiu retornar A Série A Mas os problemas Não acabaram Vivendo algo semelhante Com o que o Cruzeiro Está passando hoje Dívidas com jogadores E ex-jogadores Perda de cotas de televisão E até a chance de sanções Na FIFA Por conta desses calotes Nem mesmo a conquista Da Sul-Americana de 2017 Sobre mais um clube brasileiro Vencendo novamente o Flamengo Agora por 2x1 na Argentina E empatando em 1x1 No Maraca Foi suficiente Para amenizar as coisas Atenção no Maracanã César no meio do gol E escrevendo mais um capítulo Da sua história no Flamengo Barco está autorizado Para a cobrança Partiu Barco Bateu GOOOOOOOL Do Independiente Afinal foram apenas 3 taças Desde a virada do milênio Que é muito pouco Para um clube da grandeza Do Independiente Agora ao menos o Rojo Não fica brigando Contra o rebaixamento Mas é fato Que virou um mero figurante Nas competições que disputa Lembrando que nesse ano A chance que o clube tem De voltar a competição internacional Mais desejada por todos É ao vencendo a Sul-Americana Mais uma vez Ou tentando a sorte Na Copa da Argentina Porque a recuperação No campeonato argentino Parece pouco provável O clube está atualmente Em 13º Com 5 pontos a menos Que o 4º colocado E aí Quando é que o Independiente Vai voltar a ser o papão de títulos? Ou definitivamente O rei de Copas Libertadores? Deixa sua resposta Aqui nos comentários Bom galera Por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Não vou me alongar muito não Porque a bateria da câmera Já está acabando O vídeo foi um pouquinho longo aqui Mas fazer o que? A história do Independiente É grande E eu tinha que contar aqui Então é isso É nóis Como é de praxe Aqui no final Vou deixar a playlist Do futebol em crise Para você ver todas as histórias De clubes tradicionais Do futebol nacional Internacional E até de seleções Que não estão vivendo Um bom momento agora E aí mano É nóis Deixa a questão de tema Que estão aí nos comentários Eu não vou me alongar muito Estão falando pra caralho É nóis Então vamos juntos Se inscreve no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri